Fala pessoal beleza gente tô de volta em Pedro Luiz aqui ó chegando aí muito bem trazendo um abração fortíssimo para você beleza fique à vontade aí esse é o canal Caminho Certo mais um modelo em 3D para você se inspirar tô aqui com a casa do Fernando isso Fernando tem um terreno de 10 por 18 gente olha a casa do Fernando tá uma casa simples com seus três dormitórios tá espaço bem pequeno a casa de cerca de 90 metros quadrado aqui uma casa de 10 aqui 10 não 8 8 por 9 e meio aqui ó aproximadamente quase uns 90 metros quadrado eu creio que 90 metros quadrado ou mais deve passar um pouquinho por causa da varandinha aqui na frente tá olha só só quadrar aqui certinho uma suíte aqui na frente olha e dois quartos menores e um WC social tá nessa área aqui aqui nós temos sala e cozinha ó lá aqui ó sala sala de sala de estar jantar cozinha no fundo um pequeno terreno área de serviço olha que coisa fofa gente você que tá buscando uma ideia diferente para construir aí eu já tenho terreno quer fazer a casa mas tá sem nenhuma noção olha que show esse é o canal Caminho Certo eu sou Pedro Luiz tá tem meu e-mail na descrição do vídeo caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D para ficar assim o que o 3D ajuda muito praticamente aqui você vê sua casa pronta olha as suas paredes posição das portas janelas tá para você ter aquela visão legal se realmente a divisão está perfeita do seu da sua planta beleza olha que show casa fachada bonita na frente tá aqui nós temos espaço para o veículo um corredor de um metro na lateral tá e a casa feita com seus nove metros aqui olha que fofura gente olha a casa da casa de laje com o telhado escondido embutido também pode ser né lá que coisa fofa casa super bacaninha tá bom ali uma projeção em cima ali para dar uma ideia onde ficaria as caixas de água tá e aqui aqui a parte dos fundos olha só muito bacana mesmo quase em dedo com a outra que eu fiz aí né acho que Fernando até copiou o modelo e só fez uma mudança bem pequena tá a casa ficou show de bola deixa eu trazer um vídeo ali aqui a fachada de frente numa outra visão da casa olha só vamos dar uma entrada aqui dentro olha só que bacana gente perfeita fachada bonitinha e uma porta grande aqui madeirada e que nós temos nesse espaço aqui ele é tudo interligado o setor aberto entre sala sala de estar jantar e cozinha olha lá que show ali no finalzinho área do serviço depois a gente vai lá e aqui os dormitórios ó perfeito gente aqui eu tenho um quarto os quartos eles são em tamanho padrão cerca de 3 e meio por 2,75 2,80 cada aqui eu tenho o banheiro que é um banheiro também de 1,20 por 3 ou 2,90 tá bom gente você que busca as metragens são metragens padrão tá geralmente o banheiro menor é de 1,20 por 2,80 tá aqui o outro quarto ó que show eu botei janelas bem grande né por ser nos quartos pequeno então é bom você botar janelas grande para ficar bem ventilado bem bacana mesmo e o quarto de a suíte aqui ó lá também um suíte grande de três por três três por três e meio podendo ser também jóia ó perfeito perfeito o modelinho de em 3d do do fernando olha a cor da casa por dentro nem se fala cor super bonita que é um tom de um do bege show de bola com detalhes de branco aqui no fundo nós temos lembrando eu fernando qualquer coisa só me falar tá bom que o espacinho no fundo de cerca de três metros onde você faz uma outra área zinha que é a lavanderia e as janelas dos quartos virada para essa posição é aquele corredor lá 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 que bacana muito fofa mesmo ficou a casa eu vou ali que eu tenho que responder com os comentários aí no canal que são milhares e milhares de comentário aliás abração para você que está se inscrevendo no canal tá beleza mesmo se você não se inscreveu ainda se inscreva fica aí interagindo tá bom é um prazer ter você sempre aí dando aquele jóia aí no vídeo tem um espaço reservado embaixo para você deixar seu comentário caso você queira falar alguma coisa aí o que achou da casa do fernando beleza um abraço e até o próximo vídeo tchau no 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 Obrigado.